Bom, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou fazer um papo calcinha aqui com vocês. O que seria o papo calcinha? Perguntas mais íntimas, um pouquinho mais profundas, assim. Então essa é a diferença de quando eu respondo as perguntas normais, né? Hoje vai ser um pouquinho mais íntimo, então assiste esse vídeo até o final, que eu vou revelar bastante coisinhas que vocês me perguntaram lá no meu Instagram, arroba biatadoro31. Inclusive já me segue, porque vocês estão sempre participando dos vídeos por lá. Então vamos começar. Vocês não têm dó nenhuma, viu? Vamos lá, gente. Primeira pergunta. Bia, sua menstruação é regulada? Manda beijo. Um beijo pra Duda. Gente, é. Minha menstruação é regulada, assim. Acho que nunca foi de atrasar tanto, assim, sabe? Antes atrasava mais. Só que agora tem algum dia que é pra vir bem certinho, ou vem um dia depois, um dia antes. Não atrasa muito. Antes eu não me lembro certinho como que era. Nunca foi de atrasar muito, não. Próxima pergunta. Oi, Bia. Manda beijo. Usa sabonete íntimo? Recomenda? Um beijo. E sim, gente. Eu uso sabonete íntimo. E pra mim é muito bom. Tipo assim, eu não consigo ficar sem. Se eu fico sem, eu já percebo diferença, sabe? Eu não consigo ficar sem. De verdade, é uma coisa que... Se eu vou viajar em algum lugar, eu sempre levo. Pra qualquer lugar que eu vou, que eu sei que não vai ter ou não vou conseguir comprar, eu sempre levo. Sempre levo na minha bolsa. Porque faz muita diferença, gente. Até se você for começar a pesquisar pra ver... Tem que saber qual usar, né? Porque tem uns aí que falam que faz bem, mas na verdade não faz. Então tem que saber certinho. Só que o sabonete em barra também não faz bem, pelo que eu vi em algum lugar. Eu sei que não faz muito bem, não. O certo é usar um sabonete íntimo. Se eu não me engano, é bom usar algum neutro, assim, sabe? Se você fica vendo um monte de negocinho de ai, cheirinho, não rola muito, eu acho. Não sei, não sou médica pra falar. Tem que pesquisar certinho. Porém, é uma coisa que pra mim faz muita diferença. Próxima pergunta. Você já reutilizou o mesmo absorvente mais de um dia? Gente, eu odeio usar absorvente. Gente, odeio. Odeio. Não consigo. Sério, não consigo. Gosto, sabe? Ai, horrível, horrível, horrível. Principalmente quando no finalzinho, assim, sabe? Que não tá sangrando muito. Ai, gente, sério. Isso exige muita intimidade. Mas é muito ruim. Porque fica um negócio lá que, sabe? Fica... Ai, odeio. Mas eu já não gosto. Imagina reutilizar. Fica mais um dia com aquilo. Gente, não consigo. Não consigo, não dá certo. E outro, isso é questão de higiene também, né? Próxima pergunta. Qual tipo de lingerie você prefere? Fio dental ou de vó? Então, é assim. Depende da situação. Se é pra sair, fio dental. Com certeza eu não sei se fio dental. Mas uma calcinha mais, né? Sei lá. Que não marca tanto na roupa, sabe? Então, eu prefiro. Pra sair pros lugares que chega no marca na calça. Eu prefiro. Agora, pra ficar em casa, eu prefiro calcinha de vó. Vou ser bem sincera com você, gente. Você ficar em casa com calcinha de vó é horrível. Não sei se... Coloca aqui nos comentários o que você acha. Só que pra mim não dá certo ficar em casa com calcinha de vó. Fica pegando, sabe? Ai, gente. Não gosto. Sério. Em casa eu prefiro usar de vó mesmo. Confesso pra vocês. Agora, pra sair não tem como. Pra sair eu prefiro um negocinho mais bonito. Mais confortável na questão de sair, né? Porque se a calcinha ficar marcando, também fica um pouquinho insegura. Sei lá, não é legal. Então, não sei. Depende da situação. Próxima pergunta. Bia, você acha que é necessário usar aquele absorvente diário todos os dias? Beijo. Um beijo. Absorvente diário, eu acho que é aquele lá que é o pequenininho, né? Todos os dias. Tipo, todos os dias da vida. Por isso, é impossível. Eu nunca faria. Nunca usaria todos os dias da minha vida. Gente, horrível. Agora, se você tá com previsão de menstruar ou se já acabou e aí você não quer correr o risco de vazar, não sei, aí eu usaria. Aí eu uso, sabe? Pra não correr o risco de acontecer alguma coisa. Imagina, tá com previsão, aí você chega e coloca aquilo pra, né? Se caso acontecer, não tá lá sem rumo nenhum. Então, eu acho necessário. Agora, se não tá com previsão nenhuma, tipo, não tá perto ou não acabou recentemente, não vejo necessidade, não. Ai, não gosto. Passo longe. Se não dá pra usar, eu não uso. Odeio. Próxima pergunta. Como o Diogo lida com sua TPM? Então, eu sou uma pessoa que eu já sou, eu confesso que eu sou um pouquinho estressada. Coisas me estressam fácil. Eu não sou explosiva, só que eu fico estressada fácil. Não parece, mas é. Mas eu não sou explosiva, assim. Eu só me estresse fácil. Na TPM, eu fico pior. Eu fico bem ruim, fico bem sensível. Então, eu sei que é um saco pro Diogo e pras pessoas que convivem comigo, né? Tipo, meus pais. Só que o Diogo, ele é, em relação ao Diogo, ele é calmo, sabe? Ele consegue entender que é uma coisa que a gente não consegue controlar o tempo todo, né? Porque é questão, sei lá, hormonal e tal. Não dá pra, dá pra tentar controlar, mas em sempre a gente vai conseguir. Então, o Diogo, ele consegue lidar bem com isso. Às vezes eu falo alguma coisa e, ah, sabe? Entro pro ouvido, sai pelo outro, nem dá bola. Porém, as coisas têm limite, né? Quando começa a passar um pouco dos limites, aí ele chega e fala, ó, dá uma segurada aí. Aí eu também entendo o lado dele, porque é porque a gente tá, né, nesse momento que a gente, né, tem que chegar e descontar tudo. Vamos tentar dar uma controlada também. Não é nossa culpa, mas vamos tentar dar uma segurada. Então, quando passa muito do limite, ele chega e me avisa. Só que, normalmente, é, tipo, sabe? Entro pro ouvido, sai pelo outro. Tipo isso. Tá acabando, gente. Próxima pergunta. Bia, você tem foliculite? Então, eu tô fazendo depilação a laser. Então, antes eu tinha bastante. Antes eu tinha foliculite. Agora, hoje em dia eu não tenho mais, por causa que eu comecei a fazer o laser num... Não tem. Na perna, na perna eu tenho. Não na parte da coxa, sabe? Na parte da coxa eu tenho bastante foliculite. Tanto que, às vezes, eu até evito raspar, sabe? Eu prefiro descolorir, assim. Porque acho que é uma região um pouquinho mais sensível. Não sei. Porque, pra mim, dá muito foliculite aqui. Muito. Eu tenho que passar um creme e deixar bem hidratado, porque dá. Em outros lugares, não dá, não. Porque eu faço laser até no nariz, né? Então, no nariz eu faço laser. Então, melhorou muito isso na minha vida. Se você tem problema com foliculite, eu aconselho você fazer depilação laser. Porque me ajudou bastante nessa questão. Última pergunta. Você toma anticoncepcional? Gente, eu tomo anticoncepcional. Isso entra até no assunto do começo do vídeo, né? Que no começo do vídeo perguntou se a minha menstruação é regulada. Aí eu evitei falar muito pra chegar e falar que agora. Porque eu sabia que ia ter uma pergunta assim. A minha menstruação ficou regulada depois que eu comecei a tomar o anticoncepcional. Que foi, assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida também. Porque eu sempre tive um fluxo muito grande. E só que era, tipo assim, num nível absurdo. Eu ficava fraca demais. Eu passava mal. Eu desmaiava. Então, não era uma coisa legal, sabe? Ficava, tipo, uma semana, assim. Então, chegou numa hora que não dava mais. Eu comecei a desmaiar. Comecei a passar muito mal. Então, eu comecei a tomar o anticoncepcional. E me ajudou muito nisso. Me ajudou muito. E diminuiu muito o meu fluxo. Diminuiu, tipo assim, muito. Diminuiu bastante mesmo. Tem mês que vem mais. Tem mês que vem menos. Mas, generalizando, assim, diminuiu muito. E sempre vem no dia certinho também. Então, foi uma coisa que me ajudou bastante. Então, sim, eu tomo anticoncepcional. Inclusive, me ajudou também na minha pele. Porém, cada corpo é um corpo, né? Tô falando isso pra vocês. Porque eu também tinha bastante problema com espinha. E o anticoncepcional me ajudou muito. E a minha pele tá bem melhor do que era. Só que, assim, não... Acho que é um milagre, né? Que você vai começar a tomar o anticoncepcional pra acontecer tudo de boa na tua vida. Porque tem muita coisa ruim. Tem que passar pro médico. Tem que ver certinho o remédio certo pro seu corpo. Pro seu objetivo. É uma coisa séria, né? Porque, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Só que, pra mim, fez muito bem. Mas, também, eu tive que mudar bastante pra chegar em um e eu me adaptar com aquele. Por isso que eu digo que é uma coisa que depende. É muito individual. Então, é isso. Espero que eu tenha conseguido responder. Tirar todas as dúvidas de vocês. Se você gostou desse tipo de vídeo aqui no canal, deixa muito like. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se inscreve aqui no canal também. Me segue lá no Instagram, que é arroba BiaTodaHora31, que lá vocês estão sempre participando dos vídeos comigo. E ativa o sininho pra receber as notificações. Então, é isso. Um grande beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.